Fui em campo! Culirso, por cimento longo. Vai lá, Guiú! Fiu! Fui! Culirso! Eu! Culirso! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai! Basta eu! Vai chegar! Vai chegar tudo! Alegre, ao pé, debaixo, ao pé! Foi, foi, foi... Miguel! A bola está fora! Faz sentido nenhum, meu! Foi o Miguel, foi! Já sabia! É claro que é mais brilho! É claro que é mais brilho! Estamos indo só dar um sentido, meu! Anda! 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 O que acontece aqui desta treta? Do pleito de ter a bola! Vou tirar a bola logo para você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Miguel! Miguel! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bruno! Bola santa! Cleitza! 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 Credita! Cleitza! Ele é um! Isso! Cleitza, meu! Claro! Cleitza! 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 Vamos lá! Mais lá! Miguel! Fecha mais! Ceia! Baixa mais. Toca e vai. Forte. Andando as R.A.s. Fortaleza. Miguel não deixa sair. Vai baixando. Vai baixando. Ária. 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 Miguel. Isto é 10 minutos. Miguel. Para Nel. Bruna. Segunda bola. Para Nel. Bruna. Por dentro. Bruna. Baixo de Luna. Boa vez. Boa do tuens. Cor scopeu. Não fiz junto. Bruna. Bruna. Basta. E é D. restaurante. Verde. Então o seu. Faixa para Nel. Faixa bem. Reça para Nel, D Nomos. Não me diz. E aí, guarde-a-riso, 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 guarde-a-riso! Longe, 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 longe! Anda setre, acredito! Agora anda Miguel! Acredito em Miguel, acredito na setre! Anda Miguel! Tem que falar, tem que falar! Agora setre, agora setre! Para fora! Para fora, mais perto, Alec. Vixe, cara. Não, não, Zé, não, Zé, não. Baixa, Zé, está mal, Zé, está mal, Zé. Baixa mais, baixa mais. Fecha de cima, fecha de cima. Fecha de um pouco de ouro, Zé. A equipe de atacar está a manjar para trás, pô. Vicente, Vicente, a cobertura que deve ser. Vai, Juana. Estão os braços, de quatro mil. Estão os braços, de quatro mil. Um, Miguel, e um. É boa, mete outra mudança. Um, Bruna. Ah, Bruna. Vai, Bruna. Vamos for o gol. Vixe, vixe. Para se marcar, tem ela chegar para trás. Um. Para, Matiu. Bruna, aqui Bruna. Ganhaste? Bora para o alívio Bruna, para o gol! Oh Miguel, estás ali os nossos nequedas no pontapéito! Más no pontapéito, mano! Veja! Vámonos no monte de ruínas! Écícife! Més no pontapéito, vamos lá! Vamos lá! You place your men's! W question A-MG? O hino está aí! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Vamos para o outro lado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fora! O Miguel, deixa-o receber, Alex, está aqui, estou a pé do Salvador, Salvador, puxa a equipa para trás. Anda, capitão, Alex. Onde és, Alex? Isso, para, para, para. Anda, Alex. Vai, seu, vai, seu regério, vai, seu regério. Anda, anda, agora, Fabiano. Vai, seu regério. A doberê, se acredita? Vai, tu. Vai, tu. Anda, Fabiano. Está bom, está longe? Está aí, meu. Guardem lá. Guardem lá. Guardem lá. Guardem lá. Guardem lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Arca, arca! Arca, arca! Arca, arca! Arca, arca! Da saída! Como é que o tio tá atrás de aigu... Está saída! Por favor, na sua hora. Baixa a Bona! Não me adoram direto. Anda pode, não me adoram direto, não me adoram direto. Baixa a Bona, Baixa a Bona, Baixa a Bona, Baixa a Bona… Baixa a Bona! Anda, João Paz-Gol, João! Vem, vambar no meio. Andar, acredita sempre Presta as costas Só de nazar, onde regério Acredita, centra Andar a centra, até agora centra, cabeça Andar, anda Andar a centra Andar a centra Andar a centra Andar a centra Vai ficar de um jogo, um dois! Marcha! Marcha, Miguel! Acredita! Fora! Vais jogado! Miguel, viste fazer a faltinha, Miguel! Não é só um corte amados, meu! Alex, para dentro da área! Escute o poder! Escute o poder de centro! Escute o poder de centro! Escute o poder de centro! Mentira Miguel! Educamos Miguel! Aonde Miguel? O poder de centro! Escute o poder! Escute o poder de PFIC! Escute o poder de Italiano! Correia! Mais a frente! Esca a cabeça! CIDADE NO BRASIL Joga! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! Mais para o outro! Outra! Nazário! Vanda Miguel! Andou! 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 Oh Rogério! Vai! Vai! Calma! Oh Rogério! Vai! Oh Rogério! Oh Rogério! Meia lua! Meia lua Rogério! Nazário aí ainda! É sério! Meia lua! Zetme, schatje, já. Zetme, per cá! É a andar de tetra! Tots, tops! Tots, tots! 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 Vai! Tots, tots! 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 Aperte para o lado! Aperte para o lado! Aperte para o lado! Aperte para o lado! Calma! Dá o Miguel! Aperte para o lado! Certo! Certo! Pode descartar para o lado! Bora centro! Nazar, deixa entrar! Aperte para o lado! Aperte para o lado! Forte! Forte Florento! Forte Florento! Aperte para o lado! 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 Entra! Entra! Vai dormir, Miguel! Entra! Entra! Vai dormir, Miguel! Obvistei, o que está a fazer, Miguel? Bastrinho! 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 Porta! Aplausos! Aplausos! Bata! Bata! E bata! Para, Miguel! Para Miguel, para Miguel, vamos, 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 salva a salvação. Boa, arealha, vem acima. Tu vem que grega, joga, joga, joga que grega. Gégério, abre os braços, não metas as mãos. Eu entelicenço, bora. Miguel, barreira, Miguel, Miguel, barreira. Miguel, barreira. Baixa, baixa rápido. Zetra, Zetra, ajuda lá. Zetra, aí no meio, aí no meio. Lazzaro, barreira, Lazzaro, barreira. Miguel, barreira. Zetra, cuidado aqui o passo atrasado. Aí, aí está bom, Zetra, aí está bom. Gégério, Lorenzo, olha o espaço atrasado. Gégério, pega esse. É pé direito, Alex, pé direito. Pivos, sai, sai, sai. Bola, bala, bala. Bola, bala, bala. É dinâmico, estou pesado. Lá, goshe, alem. Gó, goshe, goshe. Gó, goshe. Fesha, fesha, fesha. 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 Tira. Fesha, 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 fesha. Fesha, fesha, fesha. Miguel. Fica todos, fica doido. Fica doido, fica doido. Fica doido, fica doido. Abre o oeste. Fernando. Corredor, corredor. Corredor. Oeste! 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 Oeste está lá comigo, pah! 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 Vai para a bolícia, Gabi! Sai! Andas! Sai! Andas! Sai lá queimas-te! Confis? Andas, Simão! Bora, bora, João! Continua, João! Continua, Andas! Viva! Descente! Viva! 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 As pessoas vão vir se dentro! Oué! Não tem curso, também é forte! Flex, flex! Miguel! 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 Estou me despedindo, Miguel! Estou me despedindo, Miguel! Caminhota! Viva! 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 Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.